A partir desta quinta-feira, o El Ninho dá espaço ao Laninha. Ambos são fenômenos que ocorrem devido às alterações na temperatura das águas do Oceano Pacífico. Porém, os dois causam efeitos climáticos diferentes no Brasil. São fenômenos eminentemente contrários, por causa dos efeitos que eles provocam na região Nordeste. O El Ninho tem a supressão da chuva, diminui a chuva, retarda a chuva e a Laninha potencializa. Nós temos aí um quadro de queda vertiginosa, queda brutal do fenômeno El Ninho e uma ascensão, um surgimento precoce da Laninha a partir de abril. É claro que é muito importante a gente salientar que esses fenômenos não têm impacto imediato. Tanto a Laninha quanto o El Ninho são fenômenos oceânicos, eles se formam no mar, no oceano. Mas o clima é determinado pelo céu, pelo ar, pela atmosfera. E existe um tempo de acoplamento, um tempo em que um fenômeno desse influencia o céu para determinar justamente a chuva em excesso ou a chuva em escassez. E esse tempo geralmente é de três meses. Como a Laninha vai se formar já em abril, no final do nosso período chuvoso, ela provavelmente pouco influenciará no regime de chuvas. No Piauí, a preocupação é que o Laninha provoque um período de forte estiagem ainda este ano, causando prejuízos principalmente para a agricultura familiar. E estamos muito temerosos de um agravamento do quadro de estiagem. Já compartilhamos esse dado com toda a administração estadual. Esse dado é compartilhado por órgãos que também fazem o monitoramento, como a SEMAR. E a gente acredita hoje que o governo está preparado, inclusive com o lançamento do plano Água e Vida, para fazer frente a essas condições extremas. Nós temos que estar preparados para condições de seca, de aridez, que podem atingir o pequeno, o grande produtor, a família piauiense nessa temporada. Embora não seja possível barrar um fenômeno climático desta proporção, algumas ações humanas no meio ambiente podem minimizar os efeitos do Laninha. Existem ações mitigadoras, ações adaptadoras, ações cidadãs que dependem de uma mudança de atitude. Eu creio que nós precisamos recuperar a nossa cobertura vegetal, eu creio que nós precisamos dar uma atenção redobrada para os nossos rios. Eu creio que é fundamental os nossos gestores municipais, os nossos planejadores, reordenarem o crescimento urbano de uma forma mais acolhedora, de uma forma mais solidária, para que a gente tenha cidades, cidades que sejam salubres, cidades que não sejam tão quentes. É necessário investir pesadamente em arborização, em programas que gerem amenidades e conforto térmico para a população.